Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o Johnny. Hoje voltamos a estar ligados ao som. Como tivemos no dia anterior, nos outros dias com os earbuds e ontem com a JBL, estamos aqui com imensos vídeos relativos ao som. E desta vez trago-vos aqui mais uma coluna bem grande e daquelas mesmo, mesmo, mesmo boas. Trago-vos aqui esta fantástica, fantástica, Neyme Muso QB. Isto que aqui está é um super sumo do som. É mesmo muito bom. Atenção até que ela nem está aqui dentro, porque se estivesse aqui dentro, eu não conseguia estar com a caixa assim tão facilmente. Esta menina tem Spotify Connect, tem Wi-Fi, tem Tiddle, tem AirPlay. Dá para responder, aliás, não dá para estar ligado ao teu sistema de Google Home e depois, por sua vez, mandar tocar música nela. E tem Multi Room, ou seja, podes ter várias colunas a tocarem em vários locais da casa. Ao mesmo tempo. É só coisas boas. É só coisas boas. Bem, bora lá abrir. Vamos descobrir como é que ela é por dentro. Bem, já estamos aqui a abrir a caixinha e vamos ver como é que ela é. A caixinha é muito engraçada. Temos aqui esta pequena caixa que supostamente tem aqui uns manuaisitos, que como vocês podem ver, nada de especial. Vejam que ela deve ser tão pesada e deve ser tão delicada que vem aqui com uns esferovitos para segurar aqui o sistema todo. Eu acredito que isto não vai ser nada, nada, nada fácil de tirar. Aliás, até porque isto é um pouco escorregadio. Bem, vamos tirar primeiro aqui esta, ver o que é que está cá dentro. Atenção, porque ela não tem bateria. Ela tem que estar sempre ligada à eletricidade. Cá está. Não é um carregador, mas sim um transformador para estar sempre ligada à eletricidade. Não há outra forma a dar. Depois, vamos tirá-la da caixa. Vamos ver o que é que conseguimos fazer daqui. Já vi que isto escorrega muito e pesa que se farta. Eu acho que vou precisar aqui de uma ajudinha. Bem, já tenho aqui alguém a segurar numa câmera, para isto não correr mal. Lá consegui tirar a caixa. Vamos pôr aqui de lado a coluna. Pesa um bocadinho, aliás. Pesa uns bons quilinhos. Por isso, não deve ser assim uma brincadeira qualquer. Está aqui bem protegida. Uau! É totalmente, totalmente feita em metal. A coluna é toda, toda, toda em metal com uma construção incrível. Vejam só esta belidade. Uau! Que coisa maravilhosa. Olha, bem, tem aqui este relevo. Ela tem design. Tem tudo, tem tudo. Aqui temos o jog para aumentar o som e de certeza que terá outras funcionalidades. Na parte de trás temos aqui conexão de rede e outras que aqui estão. Obviamente também a conexão AC para a eletricidade. E aqui embaixo temos esta parte de acrílico que faz o suporte. Bem, acho que chegou aquele momento em que vamos querer ligar a coluna e perceber como é que é o som dela. Bem pessoal, bora lá ligar isto. Aqui aumentamos o som. Atenção, o som está a sair por Bluetooth. Temos os comandos também em cima, na parte de cima. E aqui, não posso estar a for muito alto isto também, falti mais para os homelados. Mas vejam a parte de mandos em cima. O airplay. Aqui, continuamos a baixar o som. Tem um design incrível. Aqui vamos tirar a parte da frente e vamos ver como ela é espetacular por dentro. Vejam mesmo, o design por dentro é perfeito e obviamente cada speaker destes está colocado de uma forma única. É realmente espetacular. Então é assim malta, espero que tenham gostado desta name Muso QB. É uma coluna fenomenal que vai ficar bem na tua sala com uma carrada de funcionalidades com um som incrível. Uau, que coluna. Atenção, já sabem, não tem bateria e pesa. Mas pesa. Por isso não é aquela coluna para tu andares a transportar de um lado para o outro. É aquela coluna para tu teres em casa para ouvires música de alta fidelidade. Então é assim, diz-me aí nos comentários o que é que tu achaste do design e do som desta coisa. Ok, o som não consegues perceber bem porque é sempre difícil uma pessoa tentar perceber o som quando está a ver um vídeo, não é? Não é a mesma coisa que estar ao vivo. Mas diz-me o que é que achaste do design, do aspecto, se tinhas, não tinhas alguma coluna deste tipo. Vai lá, o preço também não é assim muito baixinho, mas depois fazes uma busca na net e vais ver. Então é assim, se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar aquele like fantástico. Vai lá, like, para termos mais coisinhas maravilhosas destas. E claro, se não subscrevestes, não te esqueças de subscrever e de carregar nesse sininho para recebeis as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço aqui do Johnny. Até ao próximo vídeo. Tchau!